Olá meu amigo Clayton Castilho. É difícil, né? Não, mas é amigante. Aqui quem fala é o Rosa. E aqui é o Rosinha, ele é do canal Goiás da Gente. Estamos aqui para mandar um abraço muito especial para você. Obrigado por esse carinho, viu gente? Se ele é da gente, ele é do nosso. É nosso, é da nossa turma. Falou, é Clayton? Clayton. Beijinho, beijinho. É o CC, Clayton Castilho. Beijinho, beijinho. Shadow Line.